ó vamos ver no claro aqui agora derrambou um óleo ali mas eu acho que não sai o ar não é que eu vou fazer eu vou tirar esse filtro colocar o a flange para medir a pressão de óleo aqui e vou colocar no cabeçote também a gente vê que a pressão de óleo está vindo aqui embaixo e lá em cima agora o joão daquele áudio a3 lá do rio grande do sul que a gente trocou o câmbio botou o câmbio manual quarta-feira ele falou que a chave do virabrequim ele quebrou aquele áudio que veio pra que foi ele foi embora daqui no fim do ano passado né foi é mapeado e tal e ele quebrou na partida até ele falou então eu falei alto não acontece sempre mas pode acontecer aconteceu no áudio de lá é interessante talvez trocar a engrenagem do virabrequim botar uma forjada igual a gente botou naquele gol preto lá o gol preto antes andava com a grande normal nunca deu nada tem vários carros que a gente anda com a engrenagem original e nunca deu nada mas pode acontecer pode acontecer pode ser um aviso pode ser um aviso a gente tem que a gente não pode ignorar né é interessante talvez aí é a gente pensar nisso uma engrenagem de apê não é tão cara e é claro vai ter que tirar aqui as coisas aqui mas já está desmontado já está eu vou ter que tirar aqui igual eu falei eu tenho que tirar o motor de partido tem que tirar coisa para mexer para mexer na negócio da água ele que não tá não dá espaço mesmo aquele tubo da água vou ter que eu vou ter que tirar ele que é uma um terminal uma um engate com um parafuso né eu não tenho como tirar você tirar isso aqui eu tenho que tivesse aqui esse é isso aqui o que é isso é o motor que é o suporte está o motor de partida para poder ter acesso para tirar o negócio da água para soldar um tubo para poder a mangueira ficar por baixo coleto essa mangueira que por trás da turbina que vai ficar muito quente vai ficar dando vazamento para a gente corrigir vai ser uma porcaria então vamos fazer o tubo lá para baixo eu vou pegar o o o espigão ali que vai na mangueira e só dar um tubo alongar ele para baixo para a gente ficar mais fácil da manutenção e pensar também no futuro na hora funciona bem aí você vai andar no carro bá beleza não tá funcionando beleza aí o cara vai por exemplo o outro vai mudar para a bahia aí lá ele vai ter que quem vai dar manutenção nisso lá então tem que facilitar né não é deixar o negócio a gente deixa o negócio bem gatilhado não se o cara tiver que mexer tem que voltar aqui porque só eu que sei o segredo do carro mas a gente tá de sacanagem né então tá aqui a pra quem perguntar a gente sempre se perde isso aqui você tem que ficar no meu carro o desenho da correia ela vai aqui assim dois assim daí que ela desce vai aqui sobe de novo vai aqui desce de novo vai no virabrequim vai lá passa pela bomba e vem aqui ó eu deixo até no vídeo documentário que às vezes até eu mesmo consulto meus vídeos para poder lembrar dessas coisas tá aqui e a tensão dela é assim ó puxa para baixo a essa peça aqui bota a chave aqui faça para baixo ela tensão subindo então a gente vai ter que fazer isso é tirar isso aqui para tirar motos de partida e tal até porque eu vi que ela também está escolhendo motor de partida e daí a gente já vê essa questão do 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 da chave tá desmontar a corrente do que tá desmontado eu acho que que é melhor fazer agora do que depois ter que fazer porque atropelou válvula por exemplo mas não vai atropelar a válvula porque eu a válvula desce pouco e o pistão tem 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 a bacia tem só que esse comando que ele tem mais ele tem mais levante né essa volta desse mais então tem essa questão e às vezes parado se girando assim ó não encosta mas na rotação encosta vamos aqui então eu vou olhar essa questão do do óleo aí né testar essa pressão de óleo ver como é que tá uma coisa que tem uma particularidade é que antes funcionava com a fio tech autônoma né e agora tá com ela vai compartilhar com a gestão original então tem que pegar essas questões que às vezes não dá erro de leitura de sensor da interferência tem que gerenciar isso aí mas antes pra antes funcionar o motor preciso corrigir essa questão de pressão de óleo eu tenho que eu tenho que ver a pressão de óleo subir se não é só não vou funcionar o motor e deixar assim pressão de óleo vai danificar as coisas aí então tem essas minúcias finais pra resolver que são as mais demandam mais fosfato aí eu dormi mal essa noite pensando nesse negócio dormi tarde pensando que pode ser mas tem que checar aqui pra ver se tá chegando pressão aqui se tá chegando aqui lá em cima também se tá chegando e como que tá chegando daí eu vou tirar essas velas pra fazer esse teste que eu já botei deixei a bateria dominar na carga né até ficar mais leve o motor e o elton falou que tem uma bateria lá atrás que dá pra ligar a chave e ajudar na parte então depois a gente vai ver se é segunda-feira hoje é domingo né segunda-feira a gente vai ver isso aí essa questão é porque tem muito sistema de de óleo aqui ó e fica ar também né aí fica ruim de subir a pressão de óleo e a primeira partida o motor nunca funcionou né então tem essas charopagens aí vamos ver que vai dar aqui vamos ver como é que vai se comportar até desligar essa 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 carga aqui já tá cheia a carga já tá cheia não deixa eu ver aqui que tem cadê o multímetro dele aqui deixa eu peraí ó nós vamos ver aqui ó e aí e aí e medindo o multímetro deu 13.6 bateria, então bateria agora a gente tem, é fazer a ligação ver se está tudo certo, é porque o Atom mudou as ligações, então tem que ver se está chegando alimentação para todo mundo aí, e aí testar, eu queria ter feito esse carro, deixado a injeção original da partida e depois feito a modificação, ou deixado na FuelTech e depois ter feito a modificação, não botaram as duas juntas, porque a gente nem funciona o motor ainda, e aí fica mais coisa para a gente ter que bater em cima, mas agora como já foi feito, o Beto falou assim, faz para adiantar, faz para adiantar, então eu já fiz a elétrica para adiantar, só que pode ser que na verdade atrasa por causa disso aí, tem que ficar achando o problema, é pior do que você funcionar o motor antes e depois você só faz a modificação, mas agora já está feito, então vamos caçar aqui em aqui em, e bater em cima para achar, olha o que ele comprou aqui, uma capa zero, da Vox original, olha, veio até na caixa ali para botar na cobrinha em cima ali, veio até nessa caixa aí, zerada, lá em cima do pistão eu botei um CD com a graxa para fechar e fui injetando óleo, deu 9ml, no cabeçote fiz a mesma coisa, fechei a válvula com a vela, botei um CD para não deixar escorrer, fui colocando óleo, deu 31ml de óleo, aí na junta eu meço com o paquimento do tamanho da junta, deu 82,5, o tamanho da junta dele lá, que é a junta de 1,8 e 1,6, tá, 2,0 é mais larga, e aí eu divido por 2 para baixar o raio, aí eu multiplico o raio pelo raio, que é raio ao quadrado, vezes π, que é 3,14 e vezes a altura da junta amassada, que dá 1,5 ela amassada, ela nova dá 1,8 mais ou menos, ela amassada dá 1,5 milímetros, e aí eu divido por mil para achar em ml, então deu 7,96 ml de volume da junta, se a junta fosse um cilindro, é um cilindro né, bem baixinho, caberia isso aqui em ml, aí eu pego a câmara de combustão, que é o diâmetro do cilindro da camisa do carro ali no caso, divido por 2 para baixar o raio, e multiplico o raio pelo raio, raio ao quadrado, vezes π, que é 3,1416, vezes 86,4, que é o curso que o pistão dá de baixo acima, aquele que eu medi com o paquimito assim, para saber, aí eu divido por mil, e eu acho aqui a cilindrada individual do cilindro, tá, tá aqui ó, individual. Aí eu pego esses valores que eu achei de 9, de 31, e de 7, e somo, eu tenho a, a, o volume da câmara de combustão, tá, que é o volume do cabeçote, o volume da junta, e o volume da cabeça do pistão, é onde eu vou comprimir ali a mistura. Aí eu pego a minha mistura toda, que seria o custo do pistão, mais a área da câmara, é tudo que ele vai puxar de ar né, quando o pistão descer, além daquele, daquela parte da câmara de combustão, a parte do cilindro todinho, ele vai puxar de ar, vai puxar de ar e combustível para baixo com uma seringa, vai puxar. Então eu vou somar a área do cilindro com a área da câmara de combustão, vou somar, isso tudo que ele puxou, ele vai somar e eu vou comprimir na razão somente da área de combustão, porque ele vai chamar tudo para baixo e subir até a câmara de combustão, então ele vai pegar isso aqui tudo, somar e comprimir na câmara de combustão. E aí eu tenho a razão de 10.28 para 1, que é a minha taxa de compressão, ou seja, eu pego aquela mistura todinha, do cabeçote, da junta, da cabeça do pistão e do corpo inteiro ali do cilindro, sugo, ar e combustível, depois eu vou e comprimo lá em cima só naquela razão pequenininha lá. Essa é a minha taxa de compressão, eu tenho essa taxa de compressão aqui ó, 10.28 para 1. E aqui a cilindrada total, eu tenho aquela área do cilindro que eu calculei, vezes 4 que eu tenho a cilindrada do motor que é 1.780,88 ml aproximadamente, tá? Que seria um motor 1.8 arredondando. Aí com essa taxa eu posso fazer meus cálculos para saber quanto eu vou usar de pressão de turbo. Isso aqui é a minha pressão estática seria do motor, tá? Mas isso é um valor conceitual. Quanto maior a minha mistura ar-combustível no cabeçote, por exemplo, na rotação a 1.000 RPM, eu tenho a mistura de ar-combustível X a 7.000 RPM, então a mistura de combustível Y. A compressão, a pressão da combustão na câmara a 7.000 RPM é muito mais alta do que a pressão da combustão a 1.000 RPM. Então essa taxa de compressão fixa que chama, estática, é um valor conceitual, tá?